Então, conseguiu fazer com que pensassem de você? Por enquanto eu consegui lembrar de que... de que ele devia pensar em mim 24 horas por dia. Agora eu vou conseguir. Vou conseguir que ele pense em mim se ele estiver acordado e que ele sonhe comigo se ele estiver dormindo. Então, eu vou conseguir. Então, eu vou conseguir. Vamos, força, Laura. Continua. Continua. Mais força. Isso, Laura. Isso está nascendo. É um bebê, Laura! É um menino! Mais força, mais força, Laura. Tá vindo? Olha aqui dentro da minha vida. Tá vindo. 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 Tá vindo.